Você está no Jornal da Rez. Olha, são 9 horas e 44 minutos dessa terça-feira, 27 de outubro de 2015. Uruguaiana em festa nessa terça-feira e não podia ser melhor, num dia melhor. Apesar dos problemas com o tempo nos últimos dias, a gente vive aqui um dia de sol, de céu azul, sem perspectiva de chuva. O famoso céu de brigadeiro, que as autoridades e os passageiros desse voo inaugural vão enfrentar nesta manhã. 11 horas e 52, está marcado a partida do voo de Porto Alegre à Uruguaiana, o voo inaugural da Azul. Nessa retomada dos voos que ligam a capital, a Uruguaiana e vice-versa, a fronteira de uma maneira geral. A gente vai conversar agora com o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli, que está em linha direta conosco e que também estará nesse voo inaugural. Bom dia, Cairoli. Bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, França. Bom dia a todos os teus ouvintes da Jovem Ritz. Momento histórico pra fronteira, né, Cano? Hoje é dia de festa pra ir pra Uruguaiana, sem dizer nenhuma, pra fronteira oeste, porque nós estamos realizando um sonho que foi construído por muito tempo, a retomada de um voo diário de Porto Alegre pra Uruguaiana, e agora, na certeza, que nós temos hoje a maior companhia aérea do país, nos dando a garantia da continuidade desse serviço a partir de hoje. Então, pra nós, o Poder Executivo, nos alega muito ver essa construção que se fez com a Azul pra que pudéssemos, a partir de hoje, dar o transporte aéreo pra essa importante região do nosso estado. A que sendo o comércio, o serviço, o vice-governador, como a gente sabe, empresário desse setor, sabe da necessidade, como ninguém, né, de um contato entre a capital e a cidade, o interior, não é? Essa trajetória aí nos mostra que essa necessidade faz o crescimento da nossa região, sem dúvida, né, vice-governador? É, no mundo que nós vivemos de alta competitividade, de alta concorrência, é importante nós termos acessos mais fáceis, mais rápidos. E a verdade é que o avião nos proporciona essa agilidade para atingir mercado, para circular, enfim, para todo esse movimento, dando certeza que nós teremos um novo uruguaiano, um uruguaiano ainda melhor, com esse ingresso e essa disponibilidade, que é um voo diário, com um avião de um bom tamanho, que permite nos assegurar que nós devemos estar com um bom número de passageiros, nos garantindo essa rota permanente. O comércio de Uruguaiana se ressente como o comércio de todas as cidades do país, né, desta crise econômica, mas isso nos dá uma perspectiva de aquecimento, né, de interesse, dessa facilidade das autoridades, dos comerciantes, dos investidores, olharem para a nossa distante uruguaiana, 630 quilômetros da capital, é muito longe, a gente sabe disso, da dificuldade, né, nos dá essa perspectiva, essa boa perspectiva para a fronteira. Falar o que todos já sabem é chover no molhado. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, o nosso país, o Estado, estamos com problemas, esse problema político e econômico, eu entendo que é o primeiro político e na sequência vem o econômico, de grande dificuldade. O nosso Estado, a sinistro de governo, nós estamos dispostos a apresentar para a sociedade que nós estamos mostrando a real situação financeira do Estado, que é muito grave, a ideia nossa não é apavorar, mas é que as pessoas se conscientizem do real quadro financeiro do Estado que nós estamos enfrentando, nós estamos dispostos, com a mesma coragem, a mesma firmeza, liderado pelo governador Sartori, a que a gente cumpra esse nosso papel nesses quatro anos, mas isso não invalida e, muito pelo contrário, nos obriga a buscar alternativas de desenvolvimento, de crescimento para o Estado do Rio Grande do Sul como um todo. Não podemos ficar vivendo, chorando, reclamando e temos que construir alternativas, isso nós temos feito constantemente. Essa construção, por exemplo, como o caso do ingresso dessa rota da Azul para a Uruguaiana, isso vem sendo feito desde antes da nossa posse, é um assunto que começou, nós a tratávamos desde novembro do ano passado, portanto, antes do início da nossa gestão, e conseguimos consolidar, digamos, isso foi em julho e dando início, portanto, hoje, que é uma data importante para nós e que nos dá certeza que nós vamos colocar a Uruguaiana mais próximo, digamos, do mercado, interligando Uruguaiana a Porto Alegre em uma hora e trinta, uma hora e quarenta, isso aí sem dúvida nenhuma, vai dar uma melhora para o comércio, vai dar uma maior prestação de serviço em dúvida nenhuma, para termos mais condições de fazer Uruguaiana crescer ainda mais. Isso também oportunizar que os argentinos também possam se utilizar, aí de posse dos livros também com esse transporte. Além da fronteira inteira, né, vice-governador, a gente tem Alegreta, São Borges, Itaqui, Barra do Quaraí, Quaraí, que estão todos muito próximos aqui. No plano viário nacional, fala-se, o ministro Padilho, que vai estar junto conosco, hoje, é em Uruguaiana, que foi muito importante também para que conseguíssemos realizar esse processo. Esse processo foi construído com vários poderes, quer dizer, o poder federal, o legislativo e nós, temos a decisão de fazer os ajustes e oportunizar uma redução do ICM na querosene, para que pudesse viabilizar esse transporte. Isso, ele, Padilha, ministro, está dentro dos planos do governo ter um aeroporto a cada cento, com um raio de cento e oitenta quilômetros. Sim. Quer dizer que se, entre um aeroporto e outro, nós estamos falando em trezentos e sessenta quilômetros. Verdade que, para nós, pode ser um pouco longo ainda. Nós entendíamos e falávamos com ele ontem à noite, tentar reduzir de cento e oitenta para cem quilômetros. Então, é um longo caminho que o país tem que andar, tem que avançar, mas é importante que diga que nós estamos caminhando. Perdemos o contato aí com o vice-governador José Paulo Dornelis Cairoli, que estará nesse voo inaugural da Azul, nessa manhã de terça-feira, 27 de outubro, e junto com outras autoridades, né? Para quem não sabe, o Cairoli foi líder empresarial, né? Esteve na presidência da Federação das Associações Comerciais, da FederaSul, né? Foi também líder da Associação Comercial de Porto Alegre, foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, a FEBRAC. Esteve também na Embrapa, esteve no comando do SEBRAE também. o vice-governador José Paulo Dornelis Cairoli, que conversou conosco nesta manhã. Nove horas e cinquenta e dois minutos, você acompanhando as informações aqui do Jornal da Ritz, nessa manhã aqui. Eu acho que... Alô? Alô, bom dia. França? Oi. Oi, França, vou te passar de novo o vice-governador Cairo. Perfeito, perfeito. Tá aí, vamos finalizar aqui. Não, de forma alguma. É verdade, eu aproveitei aqui o vice-governador para dar um histórico aqui e a sua ligação com as associações comerciais, com os serviços, como a Federação, o presidente, também com a Associação Comercial de Porto Alegre, um dos fundadores da Federação de Criadores e Associações de Criadores de Animais de Raça, para que as pessoas também, que ainda não conhecem, e tem, infelizmente, ainda gente que não conhece, o histórico do vice-governador, um homem ligado ao comércio, ao serviço no Rio Grande do Sul, por isso fala com propriedade sobre esse passo importante que a fronteira dá a partir de hoje. Vou agradecer a sua participação aqui, essa disponibilidade em nos atender nessa manhã e nesse dia especial para os uruguaianenses, vice-governador. Graça, sem dúvida nenhuma, nós podemos contribuir com o desenvolvimento e os ajustes necessários que acreditamos que devem ser feitos no estado do Rio Grande do Sul. Mas é fundamental valorizar o nosso governador Sartori, que nos permite fazer que a gente possa avançar dentro do que a gente entende que deve ter um estado mais ágil, mais moderno, e essas reformas que, pelo menos, estamos tentando fazer com aprovações lá na Assembleia de diversos projetos, estamos ainda em elaboração, seguramente até semana que vem estamos mandando mais outros projetos, na certeza que temos que olhar com horizontes de médio prazo para ter um estado mais adequado com a necessidade do povo gaúcho. Isso aí o governador Sartori tem nos ajudado, nos orientado, que nós viemos para cumprir uma missão, e a missão é essa, de fazer esse estado da forma que nós acreditamos que deve ser feito. Então, é importante valorizar ao governador Sartori, se é do Rio Grande do Sul, que está nos permitindo ajudar dentro dessa visão, logicamente, que a gente tem como empresário, como produtor, na certeza que cada um tem que dar sua contribuição para ter uma política e um estado melhor, um país melhor. grande abraço, e daqui um pouco, mais tarde, estaremos aí em Irogaera. Muito bem, muito obrigado, um grande abraço, boa viagem aí. Nove horas e cinquenta e quatro minutos, o vice-governador conversou conosco aqui, José Paulo Dornelis Cairoli, direto de Porto Alegre, ele que fará parte desse voo inaugural que liga a capital à fronteira. E aí E aí E aí E aí